Tá vendo aquela família de dilofossauros ali? Então, vou chegar a toda velocidade e tentar atropelar, vamos ver. Ah não, eles se afastaram. Ih, já gritaram socorro. Me viram aqui, ó. Quase, galera, quase. É, se afastaram. Foram atrás do para e o para acabou de eliminar um deles ainda por cima. É agora, é agora. Vamos aproveitar. Nem viu, nem viu. Ah, quase. Vamos sair atropelando todo mundo. Até o para vai dançar agora também. Ó o Godzilla Rex aqui, ó. Chegar no Godzilla Rex. Ih, toma. Ih, tá com a perna quebrada. Já era, meu amigo. É agora. Ó, se virou aqui. Tomou a rabada. Eu vou... Agora eu vou dar o pisão. Toma. Aí, acertado. Eliminado. E aí, para, tranquilo? Aqui pra ti também, ó. Ó, foi. Caraca, não achei que o meu pisão fosse tão forte. É a tropa dos Camara. Tá chegando outro Camara. Vou lá ajudar ele. Vambora. Não vamos deixar o Godzilla morder ele. Toma. Dei aqui o pisão. Quase acertei o nosso amigo Camara. Mas tá tudo tranquilo. Desculpa aí, Camara. Na moral. Vou dar ameaça pra ele. Se afastou agora. Foi embora. É isso aí. É a tropa dos Camaras. A da amizade. Ah, não. Qual é? Oh. Dei rabada. Pegou no nosso amigo, mas ele aguenta. Distribuindo rabada aqui. Desculpa aí, Baryonyx. Peraí, peraí, peraí. Toma. Ah, não pegou. É, não pegou. Infelizmente. Não, ele conseguiu. Ah, agora eu vou pegar aqui, ó. Ó, é agora, galera. É agora. Toma. Aí, dei o pisão. Ah, não pegou. Não pegou, não acredito. Não, veio atrás de mim. Ele vai me derrubar. Ó, rabada. Ele vai cair. Será que a rabada conseguiu quebrar minha perna? Mas tô dando rabada aqui. É, eu acho que ele vai conseguir, galera. Infelizmente, pegou aqui na nossa retaguarda e irá nos eliminar. É, conseguiu. Tá na hora do nosso hipodril aqui. Toma uma mordida. Aí. E, ó. Opa, 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 opa. Corre, corre, corre. Não, não, não. Olê. Dei um olé no Alberto. Eu vou criar minha toca agora. E aí eu vou entrar dentro dela assim que tiver perigo em volta. Claro que eu vou chamar atenção, né? Pra ter perigo de fato. Porque aqui é adrenalina. Tô mordendo ele. Aí, ó. Ele tá gritando o dedouro, ó. Ele se entregou. Aí, aí, aí. Consegui driblar. Corre, corre, corre. Ele tá vindo atrás. Nossa, eu driblei. Entra, entra, entra. Não, 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 não. Não. Estamos agora com a nova versão do hipodril. Toma uma mordida. O outro desapareceu. Tem um hipocarno ali, ó. Ah, vai ser esse hipocarno que a gente vai morder. Mordi. Sai correndo. Ele nem deu bola. Subestimando a gente. O cara veio do mato. Não. Olê. Quero ver me pegar. Então, vem. Toma. Aqui, Prit, ó. Que? Vem. Tá com medo? Tá se afastando? É, tá lá gritando. Não sei por quê, né. Não sei se ele quer vir aqui. Tá me intimando. Não sei qual é. Toma. Toma mordida. Vou deixar passar. Toma, Pac. Põe por cima. Nossa, é um Pac vermelhão. Peraí, Pac. Chega aí, chega aí. Eu tô mordendo. Acho que eu vou eliminar. Tô na cola dele. Já tá desesperado. Dá pra ver. Olê. Mas tomei uma cabeçada legal agora. Tudo bem, já entendi. Já entendi agora. Vou salvar o meu amigo aqui. Peraí, peraí, peraí. Ó. Não, eu vou conseguir salvar. Vamos eliminar agora. Será que ele vai cair e ir pro drill? Olha, tá tomando umas mordidas. Acho que ele já tá ficando com medo. Ele vai cair, galera. Sério. Acho que ele vai cair. Ele vai cair. Na moral. Não. Nossa. O que foi isso? Ele tá correndo. Olha o desespero. Bateu o desespero. Já tá pedindo socorro. Mas não vai ter socorro aqui. Ele tá correndo. É que ele tá sangrando também. Então é muito bom pra gente. Claro que as nossas mordidas também são efetivas. Acho que eu vou conseguir derrubar. Já era. Caiu. Aê. Vitória. Vitória. Ah, não vai morder, né? Amizade. Pronto. É... Passado é passado. Eu vou tentar derrubar aquele Indoraptor dali de cima. O Indoraptor. Não! A carinha dele. Estamos aqui com um poderoso Hipocarno. Correndo no... Vou tentar pegar aquele Indoraptor ali, ó. Acho que vai rolar. Nossa, quase. Eu sou perto. E agora ele vai vir atrás de mim. Tá, vamos em outro então. Opa! Quase. Ó, ele tá distraído. Acho que agora vai. Agora vai, agora vai. Ah! Tomou. Aí tomou uma mordida. Achou que eu ia cair nessa? Aí, eliminado. Ah, cara. Não vem com essas balacas pra cima de mim. 20 anos de curso, p***. Acabei de encontrar aqui um Teresina e um Espinossauro socializando. Uma amizade. E aí, galera. Beleza? Ah, não. Por favor. Não, não. Não ataque. Amigo, amigo. Olha só. Tudo bem, né? Parece que eles formaram uma Sociedade da Paz aqui. Tá os três juntinhos e aquele Alberto eu acho que é o mesmo até. Será que é aquele Alberto que tava com o nosso Drill? E lá no fundo eu tô vendo o Indoraptor. Nó, eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto quando um monstro mais forte tenta menosprezar o outro. Vou ter que ajudar aqui. Toma. Não! Nó! Tentei fazer uma brincadeira e o cara me atacou ainda. Eu ia ajudar ele. É ingrato. Já tô do Alberto aqui, ó. Me meter no meio dessa briga. Ó, eliminei. Beleza. Vamos pro próximo. Será que ele é o Indoraptor? O Indoraptor aqui vai cair, ó. Eliminado. Pronto. E o outro tá atacando. Ah, atacando o cara que tá dormindo. Acho que eu te ajudo aqui. Capaz. Começou a me atacar. Vai dançar também. É, vou me morder, vou morder. Ó, Espinossauro. Acertei. Ah, e vamos correr agora. Tá atrás de mim. Ah, aquele não passa. Passa aí agora. Ih! Nossa! É, morri de sangramento. Vou tentar pegar aquele paque ali, ó. Tá paradão. Vou dar a volta até pra enganar ele. Aqui, ó. Ele tá fugindo. Então vem. Tá na hora da gente colocar medo no coração desses dinossauros aqui. Tá na hora da gente colocar medo no coração desses dinossauros aqui. Deixa eu ver quem é que a gente vai atacar. Tem esse... Pô, qual é, velho? Beleza. Tá na hora da gente colocar medo no coração desses dinossauros aqui. Vamos ver quem será a nossa vítima. Tem esse Terezinha aqui na frente, ó. Já tá fugindo. Tem um Espinossauro aqui machucado. Acho que vai ser ele, então. Ó, toma. Aqui, ó. Nossa! Quase que me acertaram. Aqui tá feridão? Tô bem. Vou derrubar. Aí, ó. Derrubei. Caiu. Agora esse Alberto aqui vai cair. Desculpa aí, Alberto. Ah, só porque eu não consigo passar. Teve sorte. Mentira! Aqui pra ti, ó. Tô mordendo. Ó a treta que tá rolando ali. Espinossauro, Terezina, Acro. Sobrou dois Tere agora. Vou mandar ameaça. Aqui pra ti, ó. Ó. Toma. Mordi. Nossa, o cara ignorou nossas mordidas. Sério. Ó, o Espininho aqui tá machucado. Perfeito pra gente. Ó, vai dançar agora. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações. E os próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Será que conseguiu eliminar esse Acro aqui? Ó, tô mordendo. Nossa, eu caí por quê, véi? Té nu! Té nu! Té nu! Té nu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma